Vamos lá para os 5 aplicativos top aí que eu achei aqui na Play Store para trazer para vocês. Então, já conta aí com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí também que isso ajuda demais e comentem no vídeo, galera, que isso ajuda muito o engajamento aqui do vídeo e do canal. Então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, o primeiro aplicativo é o chat com inteligência artificial gratuito aqui para vocês utilizarem em seu celular. Vamos lá, vamos abrir ele e o aplicativo é super simples. Ele é assim, é só você mandar a mensagem que ele vai te responder tudo o que você perguntar. Por exemplo, vamos aqui escrever, é preciso de uma receita de bolo de morango. Vamos mandar e ele já vai te mandar toda a receita aqui completinha para você fazer, né? Tudo algoritmo completo. Olha só que rapidez, galera. Cara, essa aqui é uma das melhores inteligências artificial que eu achei para celular, tá? E gratuita. Então, você tem que aproveitar aí, ó. O ingrediente, a cobertura e o modo de preparo. Ele vai te mostrar tudo certinho aqui. Então, você pode perguntar qualquer coisa. Ah, precisa de um código de programação? Você vai lá e pergunta. Ou você pode colar o código de programação aqui e você pode perguntar como funciona cada linha daquele código. Cara, simples e top, né? Aqui no famoso hambúrguer, você pode ver o que você pesquisou, né? Eu pedi para ele me dar um site em HTML e CSS. Ele me deu a estrutura básica aqui, né? Para mim fazer. Muito legal, né? Aqui na engrenagem você pode doar, né? Que eu super recomendo aí vocês ajudarem o cara, né, família? Então, esse aqui é o aplicativo sensacional aí que usa inteligência artificial chat GPT, ok? O próximo aplicativo é uma VPN também gratuita, galera. Eu já trouxe ela aqui completinha no canal, mas eu preciso mostrar ela novamente para vocês. Para quem não conhece, né? É a VPN Wi-Fi. Então, você vem aqui, abre ela. Lembrando que ela é gratuita e funcional, tá? Aqui você pode conectar, né? Que vai selecionar um servidor automaticamente. Ou você pode vir aqui no Select Server e escolher um servidor aqui, ó. Funciona em todos esses daqui, ó. Vamos, por exemplo, aqui na Romênia. Conectar, vamos dar um OK. E como vocês podem ver aqui, ó, já conectou. Cara, simplesmente top, né? Para você desconectar, você abre o aplicativo novamente e vem aqui e desconectar. O próximo aplicativo também é muito top. A maioria já conhece, tá? É a Kaspersky. Não estou sendo patrocinado nada, tá? Mas, cara, eu já tenho assinatura com eles, tá? Vamos abrir aqui o aplicativo. O legal que ele tem, vai te mostrar problemas críticos no seu celular. Coisa que você ativou e esqueceu de desativar, né? Tem um antivírus automático. Tem VPN gratuito aqui, ó. Servidor gratuito. Você pode utilizar até 200 MB por dia, né? Tem um verificador de dados vazados, né? Você coloca a sua conta aqui. Ele vai verificar se tem alguma senha ou informações bancárias vazadas aí na internet. Isso aqui é muito legal. Vamos lá. Vamos aqui fazer uma verificação, ó. Verificar dispositivo. Você aguarde aí. Estou utilizando aqui a versão gratuita, tá? E aqui vai te mostrar o que aconteceu, ó. Encontramos alguns espaços desprotegidos no seu dispositivo, né? Verificados e tempo. Beleza? Aqui você pode verificar o que está acontecendo. Por exemplo, eu utilizo a depuração. Eu tenho que deixar ela ativada. Então, aqui já está pedindo para eu desativar a depuração USB. Desativar a acessibilidade para aplicativos desconhecidos e vai indo. Então, caso você não utilize essas opções aqui, recomendo você vir aqui e desativar, tá? Vamos lá para baixo. Tem aqui ativar mais três funções. Aqui você pode verificar dispositivo. Smart, como eu falei para vocês. Navigação segura. Bloquear aplicativo. Onde está o meu dispositivo. Mensagem segura. Filtro de chamada. Isso aqui é muito legal, né? Só que essa aqui, acho que é só na versão paga, tá, família? Ah, não. Você pode vir aqui e permitir. Olha só que bacana. Então, você utiliza o telefone aqui da Kaspersky. Cara, muito legal, né? Se vocês querem um vídeo completo, a versão paga, só comentem aqui que eu trago para vocês. Beleza? O próximo aplicativo é um tradutor instantâneo. Tá, você foi para os Estados Unidos ou para algum outro país e não sabe o idioma daquele país? Então, você pode utilizar este aplicativo aqui para traduzir. Olha só que bacana. Você vem ali, baixa ele, né? E ele é bem simples, como vocês podem ver. Aqui tem o idioma português, né? Ó, de português para o inglês. Então, você pode apertar aqui e utilizar outros idiomas. Lembrando que o aplicativo é gratuito. Tem todos esses idiomas aqui. E aqui para traduzir para, você pode mudar aqui também, ó. Inglês tá o britânico, vamos mudar para o inglês dos Estados Unidos. Então, você vai fazer uma pergunta aqui para alguém. Olha aqui, topzera. Deixa eu aumentar o volume aqui. Não sei se vocês vão escutar aí. Deixa eu só colocar o botão para gravar aqui. Olá, qual é o seu nome? Olha que legal, né, galera? Muito top. Então, você pode fazer qualquer tipo de pergunta que já vai transformar a sua pergunta em áudio para a pessoa entender, tá? E aqui tem outras opções que vocês podem dar uma olhadinha com calma, tá? Ó, tamanho da fonte, velocidade da pronúncia, reprodução automática, feedback. Vocês podem dar, né? Caso tenha algum erro, eu recomendo vocês mandarem um feedback lá para eles. O próximo aplicativo e último é o foto editor, galera. Você precisa de um editor para editar as suas fotos? Galera, esse aqui é muito legal, tá? Vamos abrir ele aí. O foto editor. Só que ele é em inglês, tá? É um aplicativo novo. Então, aqui tem o modo foto, o collage e o output. Aqui embaixo tem alguns presets prontos, né? Que vocês podem utilizar. Mas, vamos aqui em foto. Aqui você escolhe sua foto. Eu vou escolher uma foto aqui. Escolhi essa aqui, foto bonita, né? Então, aqui tem o crop para você cortar a imagem, caso você queira. Aqui embaixo tem uns presets prontos, né? Para o Instagram. Você pode ir clicando aqui, que vai cortando automaticamente. Muito legal, né? Basta você vir aqui e salvar. Ok? Filters, né? Os filtros. Tem um monte de filtros aqui gratuitos. Esses daqui que tem o videozinho. Você vê o vídeo do anúncio e ele é liberado para você, tá? Só para frisar isso aí. Aqui você pode ir clicando nos filtros e ajustando como você quiser. Tem o glitch também. Caso você queira utilizar um glitch. Olha só que bacana. Dependendo da foto aí, eu acho sensacional. Tem o ajuste. Você pode ajustar tanto a curva, os brilhos. Vamos aqui na curva. A imagem está muito clara. Você pode vir aqui e ir mudando. Olha só que bacana. Aí você vai ajustando aí conforme você achar melhor, né? Beleza? Feito aí. Você pode também alterar as cores RGB. Ah, está muito avermelhado o seu rosto ou algum outro lugar. Você consegue vir aqui e diminuir. Muito legal, né, galera? Aplicativo completo. Tem ajustes, né? Olha só quanta coisa que tem nele, galera. Então, vocês podem ir dando uma olhadinha aí também. Tem efeitos. Neon. Cara, tem uma porrada de coisa aqui. Você pode escrever. Colocar um blur também. Caso você precise. Que legal, galera. Você consegue colocar um blur com inteligência artificial para desfocar o fundo. Muito legal, né? Então, basta você vir aqui no Vzinho e salvar a sua imagem. Você pode salvar até 4K. Muito legal, né? Vamos apertar em Save. Ela vai ser salva lá na galeria, né? E olha só que legal. E não tem marca d'água. Beleza? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou.